Para mim está ok, para mim está ok. Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Chegamos hoje a mais um boletim aqui nessa terça-feira. Afinal de contas, é a terça-feira, dia 23, que é excepcionalmente o São João. E São João é atípico, diferente. Ontem, inclusive, eu estava acabando de contar aqui que ontem de noite, minha filha, alguém comentou, não, amanhã à noite é São João. E a pessoa disse, não, São João já foi, é um dia atrás. Aí minha filha Marina disse, não, não foi nada. Meu pai é que antecipou, mas o dia de São João é amanhã mesmo. Então, para todos aí, o dia do santo, o dia das festas juninas, permanece o mesmo, um ano atípico. Infelizmente, temos que passar trabalhando, mas eu desejo que logo, logo nós possamos voltar a comemorar todas as festas como o baiano gosta, com muita alegria, muito abraço, muita comemoração. Mas logo, logo sairemos dessa com fé em Deus. E hoje aqui, mais um boletim do dia, chegamos agora a 49.084 pessoas confirmadas, com testes confirmando que obtiveram, tiveram o coronavírus. 49.084 é o número total de casos. De ativos, temos 22.338 pessoas. E, como eu vou mostrar daqui a pouco, curados, temos mais curados do que ativo, continuamos tendo mais curados do que ativo, 25.255. Óbitos, infelizmente, chegamos aqui a 1.491 óbitos, e o número de ontem se repetiu, infelizmente, 50 mortos nas últimas 24 horas, portanto, saltamos aí para 1.491, que representa o crescimento médio dos últimos 5 dias de 3,4%. E aqui, mais uma vez, tem o gráfico que eu mostro o crescimento médio de óbitos, desde o dia 1º de maio, o gráfico vem, só relembrando, começava com 10%, e hoje nós estamos aqui com 3,4%. Vocês podem ver claramente no gráfico aqui, que desde o dia 7 de junho, com pequenas oscilações, mas é praticamente uma linha horizontal. Vocês estão dando para todos verem aqui, do dia 7 de junho, está vendo? Pequenas oscilações, mas é quase que uma linha horizontal, em torno de 3,4%, 3,5%. Crescimento médio, isso não é evidente o número de óbitos. Ele tem se estabilizado aqui, desde o dia 7 de junho, a linha horizontal, a taxa de crescimento. E aqui, o gráfico dos casos ativos. Também vocês podem olhar que a linha de tendência, é uma linha de tendência a ficar horizontal o gráfico. Esse é o crescimento médio de 5 dias de internações totais, aqui soma as internações de leitos de UTI para leitos de enfermaria. Também essa linha azul pontilhada aqui, é a linha de tendência. O que mostra aqui, desde os últimos 4 dias, abaixo de 1%, 1% de crescimento de demanda de leitos hospitalares. Então, um crescimento bastante baixo, o que não deixa de ser uma boa notícia, diminuindo substantivamente a procura por novos leitos. continua aumentando, vou repetir, não é que está diminuindo a quantidade de leitos ocupados, continua aumentando. O que está diminuindo é a taxa de crescimento, é a velocidade de crescimento, que hoje está a menos de 1%. E aqui é o gráfico que mais acena para o futuro, para os próximos dias melhores, essa linha azul é de curado. Você pode ver aqui, ela ultrapassou a linha amarela, que é de casos ativos. Então, a expectativa é que continue assim. Se continuar assim por uns 10 dias, 10, 14 dias, a gente vai ver a curva cair, essa curva de casos ativos declinar, e vamos, de fato, ver superado essa crise. Então, precisa mais alguns dias com esse gráfico azul acima desse gráfico laranja aqui, que é o caso de ativo. Então, nós estamos com mais curados do que casos ativos. Se isso continuar assim, mais, pelo menos, 10, 14 dias, nós, com certeza, iremos começar a cair. Aí sim, eu diria que podemos usar a palavra, a expressão comemorar, que seria a queda dos números. E aqui eu quero chamar a atenção, como faço todos os dias, para destacar algumas cidades que estão com crescimento acima da média. Aqui, duas cidades chamam a atenção. Primeiro, Conceição do Jacuípe. Está vendo aqui? Conceição do Jacuípe. Um crescimento nos últimos cinco dias de 95%. Atenção aí, Conceição do Jacuípe. 95% em cinco dias, o que dá um crescimento médio de 19% por dia. E nessa página também, São Francisco do Conde. Chama a atenção, aqui na região metropolitana, 50% em cinco dias, que dá uma média de 10% por dia, nos últimos cinco dias. Na próxima página, chama a atenção aqui, dois municípios. O primeiro aqui é Juazeiro. E nós vamos, inclusive, em Juazeiro, nos próximos dias, fazer a entrega de uma obra urbana, que nós fizemos, quase 7 milhões de reais, em parceria com a Prefeitura de Juazeiro. Hoje, inclusive, eu falei pela manhã com o prefeito. Chama a atenção aqui, 58% em cinco dias, uma média de 12%. E a outra, que também chama a atenção aqui, é Santo Antônio de Jesus. Olha, 79% de crescimento em cinco dias, o que dá uma média de 16% por dia. E aqui tem um gráfico que eu me referi, esse aqui me parece que é o Santo Antônio de Jesus, 275 casos. Olha como está, olha a curva crescendo rapidamente. Esse aqui é São Francisco do Conde, esse que está cortando no dia 18, na verdade, esse gráfico não está no dia 23, mas também é aquele número que está lá. E esse aqui foi, é o outro, que é 339, que também, olha a curva crescendo. Então, esses municípios chamam a atenção, aqui é o primeiro gráfico, que isso preocupa. Então, recapitulando, quatro municípios agora na Bahia, vou recapitular que isso é importante, chama a atenção e precisa de cuidados especiais. Santo Antônio de Jesus, 79% em cinco dias, 16% por dia, Juazeiro, 58% e 12% de crescimento por dia, e aqui São Francisco do Conde e Conceição do Jacuípe, 95%. Então, esses quatro municípios chamam a atenção. Eu tenho destacado isso, porque se a gente vai olhar os outros municípios, estão com dois, sempre abaixo de 10%. E quando a gente tem esses casos isolados, tem que chamar a atenção, porque eles terminam puxando a continuidade da doença e a média para cima. É preciso atuar nesses focos. Então, hoje, são quatro focos aqui que nós estamos identificando. São Francisco, Conceição do Jacuípe, Juazeiro e Santo Antônio de Azuis. Esses quatro municípios merecem a luz vermelha e a atenção máxima para a gente atuar neles e reduzir os números. Nós estamos nos programando, como eu disse, essa semana. Nós vamos entregar obras de infraestrutura que nós fizemos aqui em Laudo de Freitas. Na quinta-feira, nós vamos fazer a entrega de equipamento do UBS, Unidade Básica de Saúde, aqui em Salvador, lá da comunidade do IAPI, que o Estado construiu, vai entregar para o município. E nós também vamos em Juazeiro fazer a entrega da obra de infraestrutura. E eu espero, nos próximos dias, estar entregando, mostrei aqui a imagem ontem, está sendo finalizada a obra de área externa do prédio, a obra do Cléristo Andrade II. O hospital ficou belíssimo, como mostrei ontem, nós vamos mostrar depois imagens por dentro também, está belíssimo. E vamos colocar aí, nos próximos dias, em funcionamento, mais um hospital na Bahia. E eu depois vou apresentar para vocês um balanço, é um volume, é o maior investimento do Brasil nos últimos anos em hospitais novas, em unidades hospitalares novas, construídas. Só de policlínica, nós vamos chegar a 24 policlínicas construídas ano que vem, ou seja, completando ano que vem, 24 policlínicas em apenas um mandato. São diversos hospitais novos, e vamos fazer um balanço para apresentar a vocês. No mais, chamar a atenção de cada um, mesmo nessa comemoração em família, o milho em família, o mingau, a canjica, o abraço simbólico, mas cuidado, todo cuidado é pouco. Vamos usar máscara e vamos manter o distanciamento social e atenção para esses quatro municípios para a gente poder, nos próximos dias, anunciar aqui a queda dos números. Não sei se tem alguma pergunta aí. Volta às aulas. Volta às aulas, nós ainda não definimos. Nós estamos fazendo esta semana, começando esta semana, pesquisa de teste, fazendo teste em todos os alunos da rede, em três municípios da Bahia, Uruçuca, Ipiaú e Itajuípe. São os três municípios com os maiores percentuais de contágio, junto com outros aqui, como Gandu e outros, mas nós escolhemos esses três para fazer o teste e ver como é que está o contágio dos nossos alunos, dos funcionários das escolas e dos professores. Então, a turma vai começar a ser convidada a partir de amanhã. Você vai receber, você que é aluno dessas três cidades, Uruçuca, Ipiaú e Itajuípe, aluno da rede estadual, professor da rede estadual, funcionário, para comparecer. vai ser dividido pela letra alfabética na escola para fazer o teste rápido e a gente quer ter um diagnóstico dessas três escolas. Se a gente encontrar um padrão, nós vamos repetir mais algumas escolas e isso vai montar a estratégia de retorno. Nós já estamos tomando várias providências para, a depender do comportamento do gráfico aqui, fixar o dia de retomada das aulas. Uma coisa nós já estamos fazendo, que é a infraestrutura das escolas, ou seja, reformando toda a estrutura, reforçando internamente toda a estrutura de higienização, ou seja, os banheiros, pias, acrescentamos mais pias, mais locais de higienização, instalação de álcool gel nas escolas. A infraestrutura já está sendo providenciada, porque, independente da data, nós temos que estar com a escola preparada e a estratégia preparada, inclusive do ponto de vista da pedagogia, do calendário de aulas. Isso tudo, eu estou fazendo reuniões periódicas com a equipe da Secretaria de Educação para a gente, assim que a gente presenciar a curva declinante aqui, a gente poder reiniciar as aulas, garantindo segurança para todos os alunos, professores e funcionários. Tá bom? mesmo sendo feriado, um feliz São João a todos vocês e dizendo, e pedindo, um pedido, mantenha o distacionamento social, use máscara, eu sei que não é fácil usar o tempo toda a máscara, mas é necessário, é fundamental para a sua vida e a vida de quem você gosta. Mais alguma pergunta aí? É, da primeira dama, estamos esperando, meu amor. Um beijo, dona Aline, deixa eu falar o nome de todo mundo que da última vez eu só mandei um beijo para as meninas, eu cheguei em casa, recebi uma reclamação e dizendo, você não mandou um beijo para a mamãe, da próxima vez não esqueça da mamãe. Então, mamãe, um beijo, um beijo Malu, um beijo Marina, um beijo minha outra filhota, de mais tempo, vamos dizer assim, e minha netinha Julinha e meu filho Caio, um beijo para todos vocês, te amo, que Deus nos abençoe, boa confraternização em família para cada um de vocês. Um abraço e até amanhã. e aí Obrigado.